Vínhamos da Paris efervescente, naquele início de 71, onde tínhamos acabado de conhecer refugiados da ditadura, alguns jornalistas, estudiosos do Brasil. E não por nossa idade, mas por sermos as caçulas, viajando com a dupla Netão e Vilma, intelectuais respeitados por lá. Nossas noites eram nos restaurantes e cafés, durante mais de um mês, ouvindo sobre dialética, guerrilha, revolução, generais. Amsterdã vestiu como uma luva em mim. Na praça de Dã, muitos como nós, vagando sem destino, numa busca que definiu a minha geração. E a música? E o rock? E a roupa? E o que estava por nascer? Um mundo que melhoraria apenas por estarmos ali, juntos. Tomamos nosso último café da manhã, na mesma baquerige de sempre. Nos despedimos do nosso loiro amigo, da mesma idade, que trabalhava nas horas vagas, quando não estava no colégio. Pedimos um lanche para a viagem. Veio embrulhadinho. Beijamos e abraçamos para nunca mais. No trem, mais tarde, havia no pacote do lanche um guardanapo, que ainda guardo, escrito delicadamente, Bom Voyage.